A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que uma bebê de 4 meses de idade poderá permanecer com a família substituta até a decisão definitiva em ação sobre a regulamentação de guarda ajuizada em primeira instância. A família que pleiteia a guarda esclareceu no processo que conhece a mãe da bebê e que ela entregou de forma espontânea com a justificativa de que não teria condições de criá-la e que não sabe quem é o pai. O casal de guardiões informou que, além de ter capacidade financeira e vínculo afetivo com a criança, mantém contato com a mãe biológica, a qual está a par de todo o desenvolvimento da bebê. O Ministério Público sustentou a tese de que o caso se enquadraria como burla ao Cadastro Nacional de Adoção. Por isso, ajuizou a ação de afastamento de convívio familiar com o acolhimento institucional e pediu tutela de urgência para busca e apreensão da menor, que foi concedida em primeiro grau, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o colegiado da terceira turma reformou a decisão, levando em consideração o melhor interesse da criança. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que o entendimento das instâncias ordinárias foi pautado unicamente na presença de indícios de burla ao Cadastro de Adoção. Ele apontou que apenas a suspeita de ilegalidade, sem levar em consideração outros fatores primordiais, deveria ter sido considerada insuficiente para a concessão de medida tão drástica como a transferência da bebê para um abrigo institucional. O ministro destacou ainda que o casal tem cuidado bem da menor, criando um ambiente familiar saudável, segundo informações e fotos apresentadas no processo.